E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou ensinar pra vocês um novo bug pra você ganhar muito dinheiro com o TikTok nessa nova promoção aqui ó a qual você pode ganhar até R$ 1.395 extra cumprindo essa tarefa essa é a melhor promoção pra você burlar porque a pessoa não vai precisar ficar logando no aplicativo usar por pelo menos 10 dias pra você receber a pontuação total você vai receber o valor de convite inicial e também você vai receber um valor extra por cada quantidade de pessoas que você convida por exemplo aqui a primeira tarefa receber R$ 15 a mais por convidar duas pessoas depois ao convidar seis eu ganho mais R$ 180 a mais não é um método que fica dando certo por muito tempo é só realmente pra te ajudar a sair do zero conseguir fazer uma grana aí se você tiver com muita dificuldade de convidar pessoas o bom dessa forma que eu vou passar pra vocês é que você não vai precisar ficar baixando programas para utilizar ou baixar VPN alguma coisa desse tipo assim é um método bem simples mas que tá dando certo sem erro de internet vou reivindicar aqui logo esses R$ 15 a mais né pronto tudo certo né ponto reivindicado é muito importante que você veja o vídeo completo e siga exatamente o passo a passo que eu falar pra vocês fazerem aqui no vídeo antes disso eu peço pra que você curta o vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos pra ganhar dinheiro beleza? agora que você já se inscreveu no canal bora pro vídeo muito bem pessoal como eu falei pra vocês nesse método não vai precisar você ficar baixando programas pra conseguir burlar o TikTok tá? a primeira coisa que você deve fazer aqui é criar um novo e-mail daí você vai no Google e pesquisa por Hotmail ou também pode ser do Yahoo e-mail aí você vai abrir o site deles e vai criar um e-mail através do Outlook Yahoo tá dando mais certo do que se você criar pelo Gmail até porque você já tem um Gmail na Play Store então já que você não vai baixar outro app ou tipo assim se você não formatar o seu celular é melhor mesmo que você crie um Hotmail lembrando todo método pra você burlar o TikTok é muito mais simples quando você consegue formatar o seu celular mas se não for possível pra você formatar eu recomendo que você veja esse método até o final e agora depois que você criou um novo e-mail você vai criar uma nova conta no Facebook com esse e-mail que você criou tô entrando aqui no Facebook tem uma conta aqui de uma pessoa fictícia, tá? vejam só eu peguei esse perfil aqui coloquei o nome coloquei várias informações aqui, ó de localidade de instituição de ensino cargo estado civil já adicionei alguns amigos também, tá? tô esperando que uma galera mais aceite e você vai fazer a mesma coisa vai criar uma conta vai ficar adicionando a galera aqui, ó vai ficar mandando solicitação de amizade aqui pro pessoal, tá? espera a galera aceitar eu também já compartilhei aqui uma postagem, ó do grande Eminem recomendo que você faça a mesma coisa poste algumas coisas, frases coloque uma foto de capa também é muito importante que você faça isso que é pra quando você for criar uma conta no TikTok utilizando o Facebook ele entenda que você é realmente uma pessoa real então o primeiro passo é você criar um e-mail depois desse e-mail você vai criar uma conta no Facebook utilizando esse e-mail depois, pessoal você vai enviar o link do seu TikTok pra conta dessa pessoa, tá? já envia aqui o link do TikTok e você vai baixar o TikTok através do link que você mandar lembrando que você deve sempre burlar o TikTok com uma conta fake que não seja a sua conta principal principalmente se você usa essa conta principal pra convidar pessoas reais que são seus amigos é parentes se você utilizar esse mesmo código pra ficar utilizando esses métodos de bug o TikTok pode excluir a sua conta então não faça isso crie uma conta fake justamente pra isso pra ficar bugando ó, você vai clicar naquele link pra baixar o TikTok lembrando que primeiro pra você fazer esse método você tem que ter formatado o seu celular mas caso você não possa formatar você deve procurar por esse aplicativo aqui ó, Virtual Android tá? é esse app aqui ó Virtual Android ele vai criar outro celular no seu dispositivo daí você vai conseguir baixar o TikTok o Facebook o Facebook nele e aí sim você vai conseguir colocar essa estratégia em prática beleza? o nome do aplicativo mais uma vez é Android Virtual Contas Múltiplas eu já fiz o download dele aqui nesse celular tá? é o celular que eu tô usando pra testar novos bugs muito bem depois que você clicar naquele link pra baixar o TikTok você vai parar aqui na Play Store vai fazer o download do TikTok novamente já vou aqui logo clicar em abrir antes de você criar a conta fazer o login primeiro vai assistindo alguns vídeos vá passando aqui o dedo tá? vá rolando pra baixo vá dando uma olhada vá dando like mesmo que não sirva pra nada né? não contabilize porque você ainda não logou aqui nenhuma conta vá fazendo isso assista aí por pelo menos uns 5 minutos 6 agora você vai clicar aqui ó em perfil e agora em criar conta e agora você vai clicar em continuar com o Facebook já que a gente criou aquela conta fake justamente pra isso esse é um método que tá dando muito pouco erro de internet esse erro de internet pessoal é praticamente assim impossível de dizer 100% de certeza que ele vai dar certo porque é algo muito complicado do próprio TikTok esses métodos estão ajudando e facilitando muito com que a gente bugue um inscrito que me recomendou esse método e eu tô passando pra vocês porque eu tô vendo que realmente funciona ó vejam só já apareceu aqui ó continuar como vivi ok vamos agora aqui esperar o aplicativo né ah importante na data de nascimento aqui coloque a mesma data de nascimento da conta que você criou do e-mail lá se eu não me engano a minha foi 17 de outubro de 1990 então vou colocar aqui ó 1990 se você colocar datas diferentes o TikTok pode estranhar e perceber que você tá tentando burlar ele pronto ó perfil criado vou deixar esse nome de usuário mesmo tá bom já que serve agora volte a assistir os vídeos seja paciente assista vídeos de novo por pelo menos uns 10 minutos tá 5 minutos aí vá curtindo eles comente quando puder siga aqui a galera ó alguns usuários vá dando like eu vou assistir aqui um pouquinho daqui a pouco eu volto pra continuar esse método com vocês pronto pessoal depois de alguns minutos assistindo vídeos agora nós podemos dar sequência a esse método eu não vou clicar aqui no TikTok bônus eu gosto sempre de estar logando aqui ó em perfil que o perfil já tá criado tudo certinho agora eu vou clicar aqui na moeda dourada acabei de entrar recompensa por convite de 20 reais por tempo limitado beleza deixa eu fechar isso aqui não é isso exatamente que a gente quer tá aparecendo aqui a promoção com valor de 150 reais por cada pessoa convidada agora antes de você inserir o código de convite primeiro faça todas as tarefas que tiver aparecendo pra você fazer que é assistir vídeos por alguns minutos responder pesquisas compartilhar o TikTok compartilhar vídeos depois de fazer tudo isso é que você finalmente vai inserir o código de convite e se tiver dando erro de internet mesmo assim daí você vai ficar alternando entre o Wi-Fi e a rede de dados móveis do seu dispositivo então fique alternando entre essas formas lembrando que esse método pode dar certo por um tempo não é algo que vai te deixar rico milionário com o TikTok dessa forma é só realmente pra te ajudar a sair do zero e conseguir aí uma grana extra um dinheiro que já vai te ajudar deixa aqui nos comentários se funcionou com você se deu certo compartilha esse vídeo com seus amigos também mesmo você usando o Android virtual ou formatando o seu celular pode ser que dê problema e o motivo disso é que no momento de você baixar o TikTok você vai estar utilizando a sua mesma rede de internet e aí o aplicativo ele pode identificar o seu IP o IP é o número de registro tanto da internet quanto de aparelho é como se fosse o CPF desses dispositivos e é assim que o TikTok identifica e faz a segurança pra que uma única pessoa não consiga criar várias contas no mesmo celular e utilizando a mesma internet dito isso é muito importante que você alterne sempre aí entre a rede de dados móveis e se possível que você utilize outro Wi-Fi no momento de baixar o TikTok e também no momento de você inserir o código faça tudo isso aí beleza? agora antes de ir não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações eu te desejo muita saúde e prosperidade nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro e aí